Transcrição e Legendas Pedro Negri Era uma lenda. A molecada se desafiava a entrar na floresta à noite. Eles conheciam o poder daquele lugar. Tinham medo dele. Essa floresta pertence a algo maior. O solo é ruim. Pode ser só uma história maluca. Mas tem algo naquela floresta. Algo que traz as coisas de volta. Às vezes a morte é melhor. Apoio 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 E aí